O Circuito Carioca segue aí falando, olha, ressuscitamos eles. Eles andaram separados, brigaram, voltaram e agora estão aqui com exclusividade de primeira mão no programa Circuito Carioca. João Penca e os miquinhos amestrados direto lá no Estrela da Lapa. Veja como é que foi esse reencontro com o público. O Circuito Carioca O Circuito Carioca O Circuito Carioca O lugar pra gente mudar, não me encerra, não me encerra, não me encerra devagar. Não me encerra, eu não te encerra, não me encerra, não me encerra, não me encerra. Oh, meu amor, eu vou ficar no ser. O lugar pra gente mudar, não me encerra, não me encerra, não me encerra. Uh, meu amor, eu vou ficar no ser. Fala, Max, nós aqui é a fita. Fala, Max. Fala, Circuito Carioca! Nós, João Peca e Cm15 Amestrado, estamos aqui todas as sextas-feiras de setembro. Não perca! Venha! Na volta dos que não foram. No Estrela da Lapa! Toda sexta-feira! Venha! Setembro! É isso aí, mais uma vez. Um abraço, pessoal, do João Peca e os Miquinhos Amestrados. O Programa Circuito Carioca vai ficando por aqui. Se quiser obter mais informações do Programa Circuito Carioca, entra na nossa comunidade, no Orkut, o Programa Circuito Carioca. Mande seu e-mail, participe. Seja sempre em contato com os principais eventos da cidade do Rio de Janeiro. É claro, o Programa Circuito Carioca sempre trazendo o melhor lazer da cultura para vocês. E ressuscitando, mais uma vez, o João Peca e os Miquinhos Amestrados, ao lado do Jorge Israel, lá do Kid Abelha, agitando a Estrela da Lapa todas as sextas-feiras do mês de setembro. Veja como é que foi. Mais uma vez, Kid Abelha, o Jorge Israel do Kid Abelha, com o pessoal do João Peca e os Miquinhos Amestrados. O retorno da volta dos que não foram, como eles mesmos dizem. Um abraço, até o próximo programa. E fique sempre ligado aqui, toda quarta-feira, meia-noite, segunda-feira, uma hora da manhã, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, o Programa Circuito Carioca. Um beijão, até lá. Com o pessoal do João Peca e os Miquinhos Amestrados. E fique sempre ligado aqui, toda quarta-feira, meia-noite, o João Peca e os Miquinhos Amestrado. Amém. Mas como eu vou usar o plástico, com a minha guitarra e a puxa do lado, eu quero ver na hora de sentar. Muita porta está a mesa ao lado, que pode estar. Eu tenho um beijo, que eu posso estar com o chaleiro, como todos morar no Hawaii. Eu tenho um beijo, que eu posso estar com o chaleiro, que eu posso estar com o chaleiro, como todos morar no Hawaii. Esse cara foi um convite, com o chaleiro, eu acho que a única que eu vou ser compartilhada. Uma chama do meu caro de rastro, com a minha guitarra e a puxa do lado, eu quero ver na hora de sentar. Mas acabou, chega aí, vambora, pega bem agora. É lá, outro lado. É mais aí. É lá, outro lado. É lá, outro lado. É lá, outro lado. É lá, outro lado. Eu quero ver na hora, eu quero ver na hora. Legenda por Sônia Ruberti